Você quer aprender a calcular a viabilidade econômica do semi-confinamento de bovinos de corte? Você quer aprender a manejar bovinos de corte a pasto? Você quer aprender a fazer o planejamento nutricional de bovinos de corte na recria e na engorda? Você quer aprender tudo isso e muito mais? Você quer aprender como fazer uma recria e uma engorda de bovinos de corte de forma intensiva, de forma profissional, de forma lucrativa, de forma eficiente que eu trago para você a mentoria de recria e engorda de bovinos de corte um método completo e infalível para você ganhar dinheiro na recria e na engorda de bovinos de corte. Um método passo a passo para você transformar sua fazenda numa máquina de produzir arroz. Você quer aprender isso e muito mais? Calcular a viabilidade econômica do semi-confinamento? Aprender a manejar bois a pasto, engordar bois a pasto? Fazer um planejamento nutricional, econômico, financeiro da recria e da engorda de bovinos de corte? Tudo isso de forma simples, de forma eficaz e eficiente. Então vem fazer a mentoria de recria e engorda de bovinos de corte, o método infalível para você ganhar dinheiro na recria e na engorda de bovinos de corte. Para você participar da mentoria de recria e engorda de bovinos de corte, que tem acesso vitalício a todas as aulas, planilhas, projetos, é só você ir na descrição desse vídeo e clicar no link. Nós temos um grupo de pré-inscrição, um grupo de WhatsApp, na descrição do vídeo, entra para esse grupo de WhatsApp e lá você vai receber informações de como participar da mentoria completa de recria e engorda de bovinos de corte. A única mentoria que garante resultados, a única mentoria que vai transformar a sua fazenda em uma máquina de produzir arrobas. Linguagem simples e objetiva. As aulas estão gravadas. Acesso vitalício a todas as aulas, pode assistir a hora que você quiser, assistir, reassistir. Grupo de WhatsApp para tirar dúvida. Acesso a todas as planilhas, e-books, projetos. Tudo isso e muito mais. Entre para o grupo, entre para o grupo dos produtores que tem sucesso na pecuária. É hora de ganhar dinheiro com a pecuária. Um abraço e até a próxima.